Existem muitas dúvidas em relação a crianças e problema dos rins. Os pais de primeira viagem, principalmente, ficam muito preocupados se o filho ou a filha tem ou não problema de rir. De fato, existem doenças congênitas que podem atingir os bebês e normalmente o diagnóstico já é feito intraútero, ou seja, enquanto a mãe está gestante e a criança fazendo seus exames de avaliação fetal, morfológico, já é possível diagnosticar alguma malformação no feto, ainda na cavidade uterina. Isso é importante porque essa mãe já vai se preparar para o que vier depois do parto. Qual é o problema e qual o médico que ela deve procurar. Felizmente, é uma situação bastante rara e muitas dessas doenças congênitas têm resolução fácil, às vezes sem nenhuma cirurgia, porém, em alguns casos, as malformações podem ser mais severas, necessitando acompanhamento com urologista pediátrico, cirurgiões pediátricas, nefrologistas pediátricos, porque nós temos que planejar todo o desenvolvimento dessa criança. Importante frisar que uma criança com insuficiência renal, ela vai ter redução no ganho de peso, ela não vai ter um desenvolvimento pôndero-estatural, ou seja, ganhar tamanho, altura, como uma outra criança. E isso impacta diretamente na qualidade de vida dessas crianças. Uma outra situação comum são infecções urinárias em crianças, principalmente no sexo feminino, mas que a maioria das vezes é autolimitada, sem maiores danos para os pacientes. Então, principalmente, a questão do uso da fralda, da dermatite da fralda, do período longo, sem troca. Isso pode acarretar um risco maior de infecção urinária em crianças.